Música 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 Quem tem saudade De estar sozinho Tem o carinho Da revelação Por isso quando eu estou Mas eu estou ao lado Estou tentando Ganhando com você Não faço Quem tem saudade De estar sozinho Sem sair Da minha coração Por isso quando eu estou Mas eu estou ao lado Estou tentando Ganhar com você No coração Não faço Não faço Tudo é você A minha ação Com pé de pé Que nasceu No coração Tudo é você No coração Te vi Como um anjo de bondade Que na fé De estar sozinho De estar sozinho De estar sozinho Obrigado Obrigado Que nasceu De estar sozinho Que nasceu